Olá, muito boa tarde para você que está em Exame.com. Eu sou o Marcelo Poli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. Mais uma na fila, mais uma empresa se planeja para fazer um IPO na BMF Bovespa. Desta vez é a Qualicorp, que administra planos de saúde. De acordo com o prospecto preliminar da oferta, a companhia vai fazer uma distribuição primária e secundária de ações. A quantidade de papéis em cada operação ainda não foi definida. Os recursos captados com esta operação vão ser destinados a aquisições. O Goldman Sachs rebaixou a recomendação das ações de metais e de mineração da América Latina, de compra para neutra. O banco afirma que os múltiplos das companhias estão altos demais. E o cenário de preços do aço está fraco. De acordo com o analista Marcelo Aguiar, o banco é otimista em relação ao minério de ferro, mas cauteloso quando o assunto é aço. Temporada de resultados continua. A Ambev apresentou nesta quarta-feira lucro líquido de R$ 2 bilhões para o primeiro trimestre do ano. Um crescimento de 26,5% sobre o mesmo período do ano passado. Mesmo com uma queda de vendas no Brasil e também no Canadá. A Ambev manteve a estimativa de investir até R$ 2,5 bilhões no Brasil em 2011. Nos últimos 12 meses, as ações preferenciais da Ambev registram alta, de 53%. Enquanto que o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, registra uma queda de 7,2%. O lucro líquido da lojas Marisa cresceu 41,4% nos três primeiros meses do ano. Isso na comparação também com o mesmo período do ano passado. Os ganhos da varejista somaram R$ 36 milhões no período. A Marisa encerrou o trimestre com 281 lojas, quase 25% a mais, na comparação com 2010. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui em Exame.com. Eu volto logo mais na segunda edição. E aí E aí